Capiça, capiça pra ganhar, solta! DJ DJ, que nem fosse a pra falar Num balacinho, até ao sol, o seu programa na internet mais rápido da cidade Viu o que eu falei? Ao sol! Queria mandar na BCA, Prefeitura Municipal, aqui, aqui na linha, no prédio dos dois Pelo ator da cultura, a presença da polícia militar Sempre marcando presença, no fuxiquinho se ruxou Capiça pra ganhar dele, capiça Solte a franga Num balacinho pra falar, ai ou ai, ele vota uma voz Solte a franga DJ DJ Grafite Viu como lá pra morrer Boa Ai Ai, miser Vamos ver quem está ganhando, vamos ver quem está ganhando, vamos ver quem está em top